Sonhar com boi branco, significado, o que significa sonhar com boi branco? Sonhar com boi branco significa sorte e felicidade, um bom momento na vida se aproxima e certamente trará muitas areguias na sua vida pessoal e profissional. Sonhar com boi branco simboliza futuro próximo, abundante, muita riqueza, trazem também conotações de sorte no amor. O encontro com alguém que se espera há um bom tempo está prestes a se realizar. Esse encontro promete ser forte e duradouro, uma vez que o significado de sonhar com boi branco simboliza muito o prazer sexual e a felicidade em torno desse particular irá se expandir por todos os aspectos da sua vida. O que significa sonhar com boi branco representa também transformações e mudanças que irão acontecer e que trarão oportunidades e muitas transformações e mudanças que irão, sim, acontecer na sua vida. Diversas serão elas de colocar em práticas os planos e projetos da sua vida em busca dos seus objetivos. Você tem algum projeto engavetado? Quem sabe alguém te deve um dinheiro e te pague? Sonhar com boi branco é, sim, um ótimo presságio. Meu ser de luz indica muita, muita coisa boa. Ainda nessa perspectiva, sonho com boi branco indica que uma pessoa de bom coração se sentirá encorajada a se aproximar de você. Portanto, meu ser de luz, sonhar com boi branco está num momento promissor da sua vida profissional, da sua carreira. Quem sabe uma promoção? Um aumento de salário? Um novo emprego que você tanto deseja? Esse sonho indica que você pode ser um momento apropriado para fazer novos planos, sair e conhecer novas pessoas, conhecer, viajar. Quem sabe, meu ser de luz, não é um momento. Tá bom? Eu quero deixar claro pra você. Quer ter o seu sonho realmente interpretado? Deixa nos comentários os detalhes, não importa o sonho, com quem foi, aonde foi, quando foi, qual foi o objeto, qual foi o animal. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixa nos comentários qual foi o seu sonho. Se inscreva no canal no botão vermelho abaixo. O YouTube me avisa que o inscrito fez uma pergunta. Eu retorno aqui, respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem interpretação. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Todo inscrito tem a sua pergunta e seu sonho interpretado. Eu sou o único canal no YouTube que responde todo mundo, todos os inscritos. Tá bom? Para mais detalhes, nesses comentários, qual foi exatamente o seu sonho, eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar que vê um boi branco. Qual o significado de sonhar que você vê um boi branco? Esse sonho indica, olha só, sonhar que vê um boi branco significa que você verá os frutos dos seus esforços. Esse sonho indica que você deu o seu melhor em prol de algo ou alguém e agora você terá o reconhecimento. Você vai colher os frutos que você plantou. Sonhar que vê um boi branco significa que a felicidade está ao seu alcance e você terá a chance de crescer no campo pessoal e ter muitas alegrias no seu relacionamento amoroso. Tá solteiro? Atenção que pode chegar alguém especial na sua vida. A sorte está ao seu lado. Se você agir com perspicácia e inteligência, poderá alcançar brevemente todas as conquistas que sempre almejou. Seja cauteloso, mas porém perseverante. Parabéns, é um aviso do seu anjo da guarda para você. Um sonho de aviso. Parabéns. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com um boi manso. Significado. O que significa sonhar com um boi manso? Sonhar com um boi manso significa a proximidade de momentos felizes em sua vida. Sim, meu ser de luz. Esse sonho indica que você passou por momentos de brigas, desavenças e que agora você vivenciará dias tranquilos. Sonhar com um boi manso significa que você tem coragem e capacidade para enfrentar os problemas que surgem em sua vida. Você não foge à luta, não entrega os pontos. Isso é muito significante, pois a vida traz reversos, muitas vezes preocupantes. Boi branco, manso, nesse caso, sinaliza que apesar de tudo, você é uma pessoa feliz e bem resolvida. Desfrute desse momento em sua vida. É uma vida do seu anjo da guarda para você. Vale você desfrutar. Quer ter o seu sonho interpretado? Deixa nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi brabo. Significado. O que significa sonhar com um boi brabo? Vou falar para você sem enrolação. Se o boi brabo significa que você deve avaliar as suas relações. Esse sonho indica que você anda tendo atitudes impossíveis que podem sim ser do seu parceiro amoroso ou amigo próximo. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, tenha cuidado, meu ser de luz. Pois esse sonho, esse comportamento é uma vida do seu anjo da guarda para você. Que poderá afastar as pessoas que você gosta de você. Você está sempre fugindo das dificuldades que aparecem em sua vida? Tenta não resolver os problemas que acha e empurrar com a barriga. Vai trazer alguma solução? Não adianta nada fugir dessa forma. Quanto mais você se esquivar dos obstáculos, mais dor de cabeça você vai arrumar para si mesmo, meu ser de luz. É um sonho, é uma ligação entre você e os seus anjos da guarda, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi grande. Significado. O que significa sonhar com um boi grande? Sonhar com um boi grande significa um futuro próximo e abundante para quem sonhou. Você tem se empenhado profissionalmente com planos e projetos promissores e agora está chegando a hora de apresentar, de colher os frutos do seu trabalho. Grande será sua projeção, muito sucesso à vista, muitas alegrias para gozar do que você foi atrás e conseguiu. Sonhar com um boi grande significa que você está passando por um momento bom. Mas tem mais significado que talvez você possa identificar, olha só. Sonhar com um boi grande significa que talvez você esteja passando por algum tipo de crise. É o seu caso? Esse sonho indica que você está passando por um momento de questionamento e reflexão. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, não se envergonhe e procure orientação de amigos ou alguém que você confia. Meu ser de luz, tem dois significados. Qual você, nesse momento, se identifica? Você vai passar por isso. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi preto e branco. Significado que significa sonhar com um boi preto e branco. Sonhar com um boi preto e branco significa que você está com muitas dúvidas. Esse sonho indica que você não sabe que atitude tomar. Que pode ser quanto à mudança de um emprego ou curso na faculdade. Por exemplo, meu ser de luz, caso você tenha se reconhecido nessa situação, procure conversar com alguém que você confie. Falar que pode ajudar você e esclarecer as suas dúvidas. Sonhar com um boi preto e branco significa uma mescla de sucesso com desencanto. Você tem potencial para alcançar o crescimento profissional, pessoal, significativo na vida. Por outro lado, isso pode gerar muita insatisfação às pessoas ao seu redor, que com ciúme ou inveja, tentarão minar sua projeção. Atenção! Fique atento! Com calma, continue caminhando em direção aos seus objetivos. Esse é o significado de sonhar com um boi preto e branco. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar que monta em boi. Significado sonhar que você monta em um boi. Qual é o significado? Sonhar que monta em boi significa que alguém em seu ciclo que finge ser seu amigo. Não é, hein? Esse sonho indica que tem alguém perto de você que sente inveja de você e mantém a proximidade para saber se seus sonhos e perspectivas para o futuro. Ele tem inveja de você. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, procure avaliar o que você fala e para quem você fala. Sonhar que monta em boi significa que você está buscando paz e harmonia ao seu viver e pessoas próximas estão querendo o seu mal. Não está sendo fácil atravessar esse período de tanta dificuldade e contratempo, mas você tem confiança de que conseguirá vencer todas as desavenças. No lombo do boi você se sente forte e com certeza você poderá sair vencedor dessa batalha. Muito em breve você encontrará a solução para cada um dos seus problemas e sairá mais fortalecido com uma vasta experiência de vida. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi puxando carroça significa... O que significa sonhar com um boi puxando carroça? Sonhar com um boi puxando carroça significa que você enfrentará alguns desafios. Talvez esse sonho indique as circunstâncias inesperadas poderão aparecer em sua vida. O que deixará você talvez inseguro e amedrontado. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, tenha em mente que você pode passar por isso. Não é preciso enfrentar tudo sozinho, meu ser de luz. Busque apoio com seus amigos, próximos, familiares, pessoas que você confia. Sonhar com um boi puxando carroça significa que você poderá, sim, enfrentar alguns desafios nas próximas semanas. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi dormindo significa... O que significa sonhar com um boi dormindo? Sonhar com um boi dormindo significa que você deverá dar atenção à sua saúde. Esse sonho indica que, há um certo tempo, você não faz exames periódicos ou não pratica atividades físicas. Caso você tenha se reconhecido nessa situação, procure seu médico de confiança o quanto antes, meu ser de luz. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um boi te mordendo significa... O que significa que você leva uma mordida em sonho de um boi? Sonhar com um boi te morde significa que você precisa ficar mais atento às expectativas que você tem em relação aos seus amigos. Nem todos são amigos de verdade, nem todos querem seu bem ou te ver feliz. Procure observar melhor as atitudes e palavras de cada um e terá a oportunidade de separar o joio do trigo. Sonhar com um boi te mordendo significa que você precisa, sim, ficar mais atento às expectativas que você tem em relação a amigos. Atenção! Não ponha todas as cartas neles. É um significado. É uma ligação do seu anjo da guarda com você te avisando. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Vem comigo!